Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Onde família, no vídeo de hoje a gente já vai estar falando sobre o lateral direito Tinga, que praticamente se despediu da torcida do Fortaleza na partida de ontem. E a gente vai falar mais sobre isso, só que antes já deixem aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, prestem atenção família. Na partida de ontem, o Tinga teve um erro individual que causou no gol, no segundo gol do Ceará. Um erro muito bizarro do Tinga, mas ele não se abateu. Tanto que o Fortaleza fez o primeiro gol e no segundo gol, o Tinga foi o responsável pela assistência no final da partida. O jogador foi muito comemorado pelos companheiros de equipe e também pela torcida na rede social. Ele praticamente, ele não crava sua saída, mas o tom é muito de despedida. Ele fez uma publicação recentemente no Instagram em tom de gratidão por tudo. E a torcida do Fortaleza simplesmente invadiu as redes sociais do jogador pedindo a permanência do atleta. Hoje, segundo o próprio jornalista Samuel Venâncio, ele está muito bem encaminhado com o Cruzeiro. Porém, família, eu não vou cravar um acerto com o jogador, porque a gente sabe como o emocional pode pesar na hora de uma decisão final. E a torcida do Fortaleza tem pegado pesado para que o Tinga possa permanecer por lá. Alguns chamam o Tinga de um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. E quando você vê esse tipo de atitude, me agrada muito. Por quê? Porque você sabe que o Cruzeiro está fechando uma baita de uma contratação. Quando a torcida adversária lamenta a saída do jogador, você pode ter certeza que é uma baita contratação. Acho que o Tinga poderia ser titulado do Cruzeiro, tanto jogando de zagueiro, quanto de lateral direito, que é onde o Cruzeiro mais precisaria do Tinga. Acho um bom jogador e vou até colocar aqui na tela para vocês as palavras de despedida do Tinga após a partida. Espero mesmo que ele seja nosso novo reforço. Pelo menos é o que está sendo falado internamente. O staff todo que é maravilhoso, que estava comigo desde o começo, é comissão técnica. E os jogadores, sem eles eu não sou nada, então eu sou muito feliz por tudo que eles estão fazendo por mim. E agora é comemorar bastante. Vindo para o campo, um passarinho vendo meu ouvido. Despedida do Lucas, se vou falar abaixo. Não, não tem nada, não tem nada. BH nada a ver, né? Cara, eu fiquei surpreso com essa notícia que saiu agora. Não sei, vamos ver o que acontece aí agora. Valeu, Lucas. Aí o Lucas Silva, olha, veio um passarinho no meu ouvido aqui falar que o Lucas Silva estava voltando para o Cruzeiro. Pelo sorrisinho dele, não sei não, hein? Ainda me falaram aqui, ó, é o último jogo do homem. Não cheguei a bater informação aí atrás, que não deu tempo, nós estávamos aqui no meio do jogo. Mas pela cara que ele fez, não sei não, mas daí é disso. Agora, família, prestem atenção. Ontem saiu uma informação de que o Cruzeiro teria voltado suas atenções para tentar contratar o volante Lucas Silva. Jogador que fez muita história aqui na Toca da Raposa. Sempre que o Lucas Silva esteve por aqui, ele conquistou um título. Em 13-14, campeão brasileiro, 17-18, foi campeão da Copa do Brasil. E em 2019, início de 2019, ele ainda assim conseguiu conquistar o Campeonato Mineiro. Ele deixa o Cruzeiro após o rebaixamento e acaba sendo contratação do Grêmio. Olha só, nos últimos dias o Cruzeiro realmente procurou o staff do volante Lucas Silva para uma negociação. Lembrando a vocês, Cruzeiro não procurou diretamente o Grêmio, e sim o staff do jogador para saber das possibilidades de uma possível contratação. O Lucas Silva chegou até a marcar neste final de semana, porém o gol foi anulado por posição de impedimento. O volante, ele divide opiniões lá no Grêmio, mas quando o Renato Gaúcho dá entrevista, ele rasga elogios para o jogador e fala que é um cara importante, pelo menos para a recomposição de elenco. Ele foi sondado pelo Cruzeiro? Sim, ele foi sondado pelo Cruzeiro. E é uma informação que foi divulgada lá do Sul, de um jornalista lá do Sul, repercutiu demais. E o próprio jornalista Samuel Venâncio falou que é muito improvável do volante Lucas Silva ser reforço do Cruzeiro. Um dos motivos, família, é o alto salário do atleta. Ele recebe um salário muito alto e a redução salarial teria que ser drástica. Uma coisa que eu não imagino o Lucas Silva fazendo neste exato momento. O Cruzeiro consultou a situação primeiro. Ela saiu lá do Rio Grande do Sul, a galera aqui de Minas confirmou que o Cruzeiro realmente procurou o staff do atleta. O jornalista Samuel Venâncio depois até deu uma analisada nas possibilidades e viu que as possibilidades são baixíssimas. Eu, Renato, traria sim o Lucas Silva, mas Renato, nós já temos muitos volantes. Galera, você sabe quem são nossos muitos volantes? É o volante Fernando Henrique, é o volante Richard, é o volante Matheus Jussa. Eu sei que o Cruzeiro tem um número muito grande de volantes, mas não são grandes volantes. Não são volantes que passam em confiança para o torcedor. Então, se existisse a possibilidade, eu traria sim o Lucas Silva. Mas veja no momento que é muito difícil pelo principal fator, o salário altíssimo do Lucas Silva. E por isso, até a diretoria do Grímio desconhece do interesse do Cruzeiro, porque procuraram diretamente o jogador, se assustaram com os valores. E aí acabou que nem sequer foi para frente esta possível negociação. Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre a situação do volante Lucas Silva. Olha só, família. Tem outra informação aqui também que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma curiosidade muito bacana. Quem é que se lembra de Augustin Almedra? O jogador finalmente está acertando com outra equipe. Vamos aguardar para ver se o Almedra não vai dar para trás como deu para trás com o Cruzeiro. O primeiro jogador tinha um acerto verbal com o Cruzeiro. Apareceu o Raio Valecano da Espanha. Ele deu um pé na bunda do Cruzeiro. O que acontece? O Raio Valecano desiste da contratação do jogador. Ele volta atrás. Tenta voltar a um diálogo com o Cruzeiro, que não acontece. O Cruzeiro mete um pé na bunda do Almedra. E agora ele está próximo de ser reforço do Racing, time que também disputa a primeira divisão do futebol argentino. É uma informação que está sendo falada lá na Argentina. E o Almedra finalmente deve definir o seu futuro. Almedra no Cruzeiro é coisa agora do passado. O jogador já está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Racing da Argentina. Olha só, família. Outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. É de quatacante Henrique Dourado. Já realizou os exames médicos e falta apenas a assinatura do contrato. O jogador vai assinar um vínculo de produtividade com o Cruzeiro. E acreditamos que no início desta semana ele já seja oficializado como o mais novo reforço celeste. Duvido muito que ele vai ser anunciado neste domingo de Páscoa. Acho que o Cruzeiro vai esperar a segunda-feira para começar a contar as novidades para o seu torcedor. Henrique Dourado, seja muito bem-vindo ao Maior de Minas. Sei que temos muitas dúvidas em cima do seu futebol. Mas acredito que você pode contornar toda essa situação. Vá para frente, confie em si mesmo e mude muito a opinião do torcedor cruzeirense. Que tem muitos, inclusive eu, que acredito que você pode dar um retorno muito bom dentro de campo. Agora na ação, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, já deixe o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Feliz Páscoa a todos vocês. Fui!